Eu sou o pastor César Augusto, apresentador do programa Fé Perfeita. Sou o pastor Daniel Borges, da cidade de Chapecó, apresentador do programa A Voz do Pastor. Pastor Alberi Bueno, da cidade de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Pastor Luiz Cláudio, da cidade de São Luís do Maranhão. E eu sou o pastor Estevam, da cidade de Cachoeirinho, Rio Grande do Sul. Pastor César, mediante o que nós ouvimos, uma definição de quem somos. Irmão Alberi, na minha humilde opinião, dentro da visão da Bíblia, nós somos imagem e semelhança de Deus. A Bíblia mostra que a árvore, ela é uma simbologia do próprio homem. Aonde as famílias, a sociedade está sofrendo, em todos os lados nós vemos isso? Minha opinião, o maior monumento, por quê? Foi o Calvário. Você pergunta, por que pastor, o Calvário? Que beleza havia para chamar a atenção e se tornar o maior monumento erigido na Terra? O Calvário liberta, cura o homem e o livra da segunda morte. Então, Paulo disse, o maior mistério foi revelado. Cristo morto. De onde provém essas ideias propagadas pelas religiões? Será que o provedor disto é o Calvário? Ou é uma outra fonte? O Calvário, de uma vez por todas, ele resolveu todos os problemas da humanidade. Então, o problema começa aí. O Calvário é a solução. Então, quando o senhor me pergunta qual é a diferença entre a religião e o Calvário, a religião é o subterfúgio e o Calvário é a resposta. Nós vemos tantas e tantas religiões, né, pastor Daniel? E sabemos que não é através da religião, e sim através do Calvário. Como você vê essa situação toda hoje que nós vivemos? Nós vamos contra ele sempre através da palavra, que é a expressão de Deus. Mas Jesus disse que era necessário que nós entrássemos por uma porta. O joelho mesmo se apresentou por uma porta. Agora, é importante você saber que o caminho de Deus é sempre verdadeiro. Sempre chegará ao destino. E o caminho do homem é o caminho falso. Neste bloco, nós temos a presença de alguns convidados. A professora Aline Sarr Monte, que é professora universitária. Também a presença do irmão Roberto Dino Latarulli, médico cirurgião plástico, que também um pai, um amigo, um filho de Deus. Também a presença do professor universitário Francisco Hernando Ribeiro Monte. Nós estamos olhando sobre o início da civilização. Nesse aspecto, existem duas linhas, hoje, que se tornam bem definidas. Existem pessoas de um cientista com acessibilidade. E a ciência, de uma certa maneira, ela, que deveria servir para validar, ela serve para distanciar, para negar o que é perfeito e o que era que é grave. Você muda o seu jeito de ser, você transforma a sua maneira de ser, você deixa de gostar de coisas que você gostava antes, mas não por opção, é uma coisa que vem naturalmente para você. Deus te abençoe. Deus te abençoe.